A mesa diretora da Assembleia Legislativa já tem definido o calendário de apreciação e votação da Lei Orçamentária Anual de 2021. O cronograma anunciado pelo presidente Eduardo Botelho reserva o dia 24 de novembro para audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, às 10 horas. No dia 25, o projeto entra na pauta de votação do plenário. No dia 26, a segunda audiência pública acontece na Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, os cuidados preventivos aos casos de contaminação pelo novo coronavírus obrigaram a realização de audiência virtual. O parlamentar também não descarta uma convocação para janeiro, caso a lua não seja votada em dezembro. Estamos criando um calendário, já estamos marcando as duas audiências públicas, que vai ser audiências públicas virtuais por conta da pandemia, mas nós já estamos com a data marcada, tanto para a audiência pública da Comissão de Orçamento, como da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pode esse ano ainda? Eu espero que sim, espero que sim. Nós estamos atrasados com ela, discussões, o tempo está muito curto. Se não der, nós vamos suspender o recesso e trabalhar em janeiro para a sua aprovação. Para o próximo ano, o projeto prevê investimentos de aproximadamente 2 bilhões de reais, cerca de 12% da receita corrente líquida do Estado. Tantas obras como os programas previstos na LOA contemplam praticamente todos os setores. Mesmo assim, é esperado um grande número de emendas por parte dos parlamentares. Mas tem algumas alterações que os deputados necessitam fazer e que algumas melhorias que vão ser feitas. Com certeza nós vamos fazer alterações nela. Com os descontos obrigatórios dos repartes constitucionais, a receita prevista do Estado para 2021 é de 17 bilhões de reais e 600 milhões.